Vai doer um pouquinho, você vai deixar para consertar sua vida na onde? Você vai deixar para consertar sua vida na onde? Louvado seja o nome do Senhor, nós não podemos viver meus amados irmãos de qualquer maneira. Jesus, nessa noite, ele convida você a andar com ele. A pessoa que anda com Jesus, meus amados irmãos, ele ensina a amar como ele ama. Ele ensina a perdoar como ele perdoa. Ele ensina a usar de bondade, de misericórdia, como ele usa de bondade, de misericórdia comigo e com você. Nesta noite, aleluia, você vai abrir o seu coração para Jesus. Abre o seu coração para ele nesta noite, em nome de Jesus. Aqui tem pessoas com mágoa no seu coração. Aqui tem pessoas com ira dentro do seu coração. Aqui tem pessoas com ódio dentro do seu coração. Em nome de Jesus, abre o seu coração para ele e deixa ele entrar. Ele vai fazer a morada, ele vai fazer a mudança em nome de Jesus e vai ser de dentro para fora. É de dentro para fora. Porque se a espada não entrar, a libertação não acontece. Deus tem libertação para a sua vida em nome de Jesus. Abraão foi obediente a Deus. Abraão foi temente a Deus. Abraão mandou com Deus. E Deus honrou Abraão. Deus exaltou Abraão. Deus abençoou Abraão. Deus enriqueceu Abraão. Você quer ser abençoado? Anda com Deus. Anda com Deus. Quer ser abençoado? Anda com quem ama. Com quem ama as coisas do céu. Glória a Deus. Deus abençoado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando o crente se reúne, ele não se reúne para falar mal um do outro, não. Quando o crente se reúne, eu aprendi isso com Jesus, está na Bíblia. Um vem com salmos, um vem com cânticos, um vem com hinos. Aleluia, Jesus. Salmos primeiro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bem-aventurado é o homem e a mulher, que medita na lei do Senhor. Dia e noite, será como a árvore plantada a ribeiros d'água. Que as suas folhas não lucham, e no seu tempo vai dar o seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal, meus amados irmãos. Como que Jesus venceu Satanás? Pelo poder da palavra. Você quer ser usado por Deus? Medita na palavra. Quer ser usado por Deus? Ore mais. Consagre mais. Busque mais. O diabo, meus amados irmãos, ele chegou a ter Jesus. Falou assim, ó, se você é filho de Deus, faça que essa pedra se transforme em pão. Jesus olhou pra ele e falou assim, olha, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra vai surgir efeito na sua vida. Vai surgir efeito na sua vida, essa palavra. Aleluia. E novamente, meus amados irmãos, o inimigo oferece pratos, convites para Jesus.